Eu vou tentar assassinar um pouquinho agora Deixa eu lembrar um samba aqui que o Wando não tá lembrando E que era muito bonito também Eu não me lembro mais que era o que foi isso Mas foi por volta de 70 alguma coisa também, né? Segura aí, gente É infinito Mas é bonito O boêmio desfila Para o povo do lugar O boêmio Está coberto de glória Com as suas pastoras E o tamborim a repicar E aí vem a porta-bandeira O mestre Sara Para o samba apresentar Continua Agora eu só me reto em 75, se eu não me engano Continua Nossa história É uma história imortal Surgindo em 1500 Quando despontava Portugal Uma luta tão ingrata Conseguia reunir Uma proeza sem igual Bartolomeu Bartolomeu Diogo Dias E Nicolás Vasco da Gama E Pedro Álvares Cabral E em outra E em outra Nas suas desousas belas Disfarçado por visão comercial Marcou uma viagem para as índias Com suas treze caravelas Com suas treze caravelas Porém Durante a viagem Houve logo a calmaria Obrigando sua rota Ele mudou Ele mudou E ao 21 de abril Sina de terra Vistar E aos 22 de abril Encontraram esta terra E deram o nome de Monte Pastal O curso Nesta história prosseguiu Foi celebrada a primeira missão Assim foi descoberto o Brasil O curso Nesta história prosseguiu Foi celebrada a primeira missão Assim foi descoberto o Brasil É isso aí, gente O cantor não ajuda Não, mas faz só para lembrar o salvo Vai, vai Alô, alô Alô, alô Ô moleque Ei, vem cá Vem aqui Ele vai deixar você bater, ué Eu não te lembro Já foi Já foi Já foi Dirar o quê Ele quer ser Põe Vem Já foi Já foi Já foi Já foi Mist�io Já foi Já foi Já foi Vem cá Vem cá Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Como ouvi com muita gente, vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Mendes, oh Mendes, as terras que me viu nascer, Mendes, oh Mendes, seu nome eu hei de gritar e de morrer. O boêmio quando passa, ei, ei, como ouvi com muita gente. O boêmio quando passa, vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Mendes, oh Mendes, terra que me viu nascer, Mendes, oh Mendes, seu nome eu hei de gritar até morrer. O boêmio quando passa, ei, como ouvi com muita gente, vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Mendes, oh Mendes, oh Mendes, oh Mendes, oh Mendes, seu nome eu hei de gritar até morrer. O boêmio quando passa, ei, como ouvi com muita gente, vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. Vamos prestar esta homenagem à nossa cidade de Mendes. 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 Bom gente, por hoje não paramos por aqui E sábado que vem nós estaremos aqui com outras escolas de sábado Com o Império de Baratunas Também dando seu recado E assim a cada sábado nós vamos trazer uma nova escola E no final de tudo vamos fazer uma radição para todas as escolas Alô, um abração, muito obrigado pela atenção Tchau